Posso colocar na brincadeira? Pode. Pode? Teve algum constrante mesmo na brincadeira? Então tá de boa? Foi de boa, meu irmão. Obrigado pela participação, velho. Tamo junto. E luvo? Bolsonaro, sim ou não? Sim. Vamos, sim, então tá bom. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Obrigado pela participação. Foi uma honra aí, velho. Tamo junto. Obrigado aí. O cara ficou bolado, meu irmão. Não mudou de opinião. Manteve. Esse é brabo também. Mas aí, a porrada ia comer bonita. Caralho. Qual o seu nome completo mesmo? Eric Monteiro de Moraes. Autoriza sua imagem pra brincadeira? Claro, irmão. Então vou pegar autorização aqui. Moraes RJ22, só me seguir. Eita, Moraes RJ22, esquece. Glória a Deus, mais um dia de vida. Amém. Alô? Já tá ruim, deixa piorar, pô. E se você encontrasse alguém que é a favor à volta do Bolsonaro, o que você faria? Tu tá de sacanagem, né? Ninguém... Pô, tu tá de zoeira. Tu tá de sacanagem, mano. Mas galera, fique aí com o pedacinho, né? Com o tease. Com o tease, né? Da parte 2. De Bolsonaro de volta, sim ou não. Beleza, galera? Fui. Compartilha, deixa o like e vamos pra cima. Júri Black na voz. É o Cid no beat. Amar o gosto, tu já fica moçanado. Respeita o moço, porque mano, eu vim de baixo. Fiz desobr e hoje tô inspirado. Voado na BR com V8 aspirado. De carro blindado, com marra de Toretto. Sou a prova de bala, tu já fica com medo. Chegou lá os mano, quer foto, as mina da Molly. Pra postar rolê com o do B no story. Olhe, cheio de mar, tô estiloso. Chique, confortável, veloz e furioso. Mano, não me escondo, teto, fibra de carbono. Hoje tô te observando com o farol, olho de luz. Quero dizer que eu sou. Põe o bandoleiro onde eu vou. Onde eu vou, onde eu vou. Eu tô graças a Deus. Graças a Deus. O Deus está onde estou. Fast and Furious. Vem pro rolê. Yuri Black, Scars, o IJR do Black. RJ é minha casa. Aqui missão cumprida, é missão executada. Ei, chefe, pode executar missão. Se não der, dedo no like, você vai ficar sem mão. Ei, AJR do Black. Se já tá no canal, você pode se inscrever. Ah, nós por nós. É mais ou menos assim. Me mandou pro mar, é estranho, é chefe. Chefe, cê deu a descrição. Três caras no salão, fazendo um corte feio, igual a sugestão. Beleza, eu tô na frente, só de ser o comando. O cara tá reclamando, tenho certeza que é esse o bando. A pergunta é a seguinte, então responda a questão. Chefe, você executará missão. Não sobrou nenhum pra contar a história aqui. Só de ser o próximo alvo pra eu poder prosseguir. Então, segue esse plano, mano. Cê tá duvidando tanto de medo, normal. Que cê nem fica sobrando de drone, mano. Cê some e tá longe. Sujeito homem, cê pede, correu pra longe. Pô, cara feia e fala. Nem tenta entender o plano, é louco no rolê. Só acha pra você correr. Eu disse, eu vou pegar você. Se esconde, eu vou perder. Soleta pra você ver, hein. JT, R, dublê, dublê. Só se sabe aqui quem é de verdade. Tá ligado, eu tô na atividade. Fica amado, eu tô passando a 100. E não salva ninguém. Let's go! Não vai ficar nenhuma salvo. A onda é clara, então segue o alvo. Faça a pergunta, segue a questão. Deixa, você executa a missão. Saio correndo, não tô te vendo, eu tô te vendo. Vivo o momento e tu tá de cara, nem sabe o que tá acontecendo. E aí, J, 40 graus. Ou só pra cada um, só pra ficar legal. Sem medo, eu tô de boa, aqui é meu quintal. Não vem fazer vovó, cá falado, eu passo a mão. Tá de cara, se juntar no seat. Seja o grave do avote, beat. Sem massagem, se brotar na seat. Yuri Black, J, R, hit. Tá confirmado, meu parceiro é de verdade. Tá ligado, eu tô na atividade. Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade. Tranquilidade, né, chefe? Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Posso executar a missão? Saiu correndo, vai. Let's go! Não vai ficar nenhuma salvo. A onda é clara, então segue o alvo. Faça a pergunta, segue a questão. Você executa a missão.